Música Eu sempre gostei muito de histórias fantásticas, eu sempre fui apaixonada por mitologia e com a minha experiência de intercâmbio eu acabei conhecendo melhor o folclore holandês e eu resolvi usar ele como inspiração, uma leve inspiração para o meu trabalho final. Oi, eu sou a Larissa, sou da turma de 2011 de Design Gráfico. O meu projeto, ele chama Auras, ele é uma coleção de estampas, corridas, levemente baseadas no folclore irlandês. A minha apresentação vai ser dia 7, sexta-feira, às 9h30 da noite, na sala 51. E se vocês quiserem conhecer melhor o trabalho e me ver gaguejando e ficando vermelha, cola lá. Que vai ser bacana, ou não. Espero que seja. Música 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 Legenda Adriana Zanotto